Fala pessoal, como que vocês estão? Vou trazer novamente aqui a cadeira Ninja Madara para o canal, eu já trouxe um vídeo anteriormente do modelo branco, só que essa aqui teve algumas reformulações agora, mostrando neste vídeo para vocês como que ela está, esse modelinho atualizado, tá? Lembrando pessoal, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, valeu? Vocês podem ver a caixa bem grande, ela vem aí com manual, não tem segredo nenhum, tá? No outro vídeo foi mostrado parcialmente a montagem, mas aqui não tem segredo, geralmente você vai seguir o passo a passo aqui e de boa, tá? Ó pessoal, isso aqui ó, para mostrar para vocês, isso aqui é parte do que teve de atualização, tá? É um braço, apoio de braço 4D, e a versão que eu tinha feito o review anterior, ela não tinha o braço 4D, tá? Era um braço fixo, e agora ela tem aí, regulagem de altura e de direção aqui, e também vai para frente, a princípio é para ir para frente, aqui ó, botãozinho também de ir para frente e para trás, então ela é 4D agora, ela ficou muito semelhante ao braço do modelinho que eu também trouxe aqui para o canal, o modelinho XTR-014 da XT Racer, beleza? Para notar aí que a costura e tudo mais aqui do material é bem bacana, tá? Tem um camurso aqui nas laterais e tal, antes de montar então fica mais fácil até de mostrar, aqui a comerlaia por baixo, tá? Dá para ver alguns arames aqui, mas aqui a parte vai ficar embaixo, então não quer dizer muito não, mas é um material bem legalzinho, pelo custo dessas cadeiras aqui, está bem bacana o material de construção, e aí é o que ele mostra aqui ó, qual que é a parte frontal, tá? E aqui também tem marcado nesse, nessa suporte aqui de colocação do pistão, no engate do pistão, então não tem erro gente. Essas arruelas aqui pessoal, aqui não pode esquecer de colocar, elas vão embaixo aqui desse suporte do pistão, vocês podem ver aqui, elas são o R aqui, tem 4 unidades, e elas vão aqui na parte, antes de pôr aqui, essa peça que eu deixei ali. Vou colocar em cada um dos, dos parafusos aqui ó, entre a cadeira e o parafuso, para evitar anjei, ou desgastar o próprio metal aqui, beleza? Tá? Aqui ó. Aí sim a gente pode colocar, esse, nessa parte aqui, beleza? Ó, ela vai evitar aqui, ter o contato direto aqui, com os metais, né? E aí E aí Bom gente, aqui basicamente montada, eu vou colocar ela sobre a base agora, do pistão ali. Um jeito que dá para fazer também, é a gente já deixar meio que, deitadinho aqui, e já, já deixar meio que mirar, e só vira ela aqui ó, junto, e aí faz um peso aqui ó, para encaixar, tá vendo gente? e basicamente isso aí. Pronto aí, a gente dá aqui esse, da manivela aqui, proteçãozinha, e tá montada basicamente, só colocar uma alfadinha, caso queira, né? O material, esses podem ver, bem bacaninha, como eu já mencionado, pelo custo, né gente? Então, quais que são, os ajustes aqui, bem certinho, que tem, esses encostos de braço aqui, apoios de braço, ele tem três botões, tá gente? Então, esse aqui, você aperta, você sobe e desce, nesse lado de fora aqui, é uma borboleta, que tem embaixo, esse aqui, você segura, você consegue puxar, para trás e para frente, e tem um outro, que você aperta aqui, na parte de dentro, tá? Não sei se vai dar para ver aí, você pode puxar para fora, ou para dentro, entendeu? Então, por isso que ele é chamado, de 4D, além de ter aqui, o giro, tá? Você pode, tirar um pouco para dentro, para fora, isso aqui também, é mais, uma posição, que você pode ajustar, bem completo, né? Ou seja, ambos os braços aqui, permite uma, ampla possibilidade, de ajustes, mofadinha aí, tem zíper, ela é bem, aveludada, bem confortável, deixa ela aqui, encostadinha, deixa ela encostadinha aqui, ela é, essa da lombar, E vamos colocar, essa aqui também, bem mofadinha, aqui em cima, aí ó, bacana, né? Tá montada a cadeira, só usar. Então é mais ou menos, isso aí pessoal, espero que vocês tenham, tenham gostado do vídeo aí, qualquer dúvida, deixem, deixem aí nos comentários, e assim que possível, eu estarei respondendo. Não esquece do like, e se inscreve no canal, e se você gosta desse tipo de conteúdo, mais uma vez, convido vocês.